Uma coisa que eu agora ultimamente tenho feito, eu uso um cabo que consegue separar as duas linhas de áudio, isto principalmente na cerimónia. Ligo um dos cabos ao shotgun e o outro cabo ligo ao receptor do microfone wireless do noivo. Que eu assim depois na edição consigo, consoante queira um som mais ambiente ou queira o som no caso do noivo, consigo escolher entre os canais de esquerda e direita aquele som que naquele momento faz mais sentido. Mas depois é fixe porque consegues também ao mesmo tempo monitorizar o áudio do noivo, que era uma coisa que eu não fazia antes, porque eu basicamente colocava um microfone de lapela e um gravador no bolso do noivo e fazia ficas para que aquilo gravasse direitinho até o final da cerimónia. E cheguei a ter alguns problemas com isso.